Para sempre eu quero estar Plantado na casa de Deus Onde fluem as águas que cruam Purificam Ali eu recebo vida Ali eu recebo força Sou cheio de amor Encontro contigo, Senhor Arde a chama no meu coração Estar na casa de Deus Ministrando a adoração A Ti, ó Rei Jesus 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 Encontro contigo, Senhor Arde a chama no meu coração De estar na casa de Deus Ministrando a adoração A Ti, ó Rei Jesus A Ti, ó Rei Jesus A Ti, ó Rei Jesus Recebe a honra, ó Senhor Recebe a honra, ó Senhor Recebe a glória, ó Jesus Que flingue, ó Senhor Que flingue o coração E Tua presença, ó Rei de amor Recebe aoniça, ó Rei de amor Recebe a honra, ó Senhor Recebe a honra, ó Senhor Toda força e poder pertence a Ti Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Recebe a honra, a glória e o amor Toda força e poder pertence a Ti Recebe a honra, a glória e o amor Toda força e poder pertence a Ti A glória e o amor A glória e o amor Toda força e poder pertence a Ti